Jonathan é um dos sete irmãos de Bruna Lohane, da Conceição Rodrigues, de 23 anos. Ela morreu na última sexta-feira e deixou dois filhos pequenos. A Bruna era uma menina muito alegre, muito boa, de um coração enorme, muito alegre, contagiava. Onde ela chegava, ela contagiava todo mundo, brincava com todo mundo. Eu acho que ela nunca merecia um fim desse. A história da morte da Bruna é mais uma daquelas difícil de contar. No dia 6 de outubro, um sábado, a Bruna foi para casa por volta das sete horas da noite para tomar um banho, trocar de roupa, já que ela queria sair, afinal era sábado à noite. Enquanto ela fazia isso, ela escutou um barulho estranho do lado de fora da casa, na área da casa. Alguém tinha pulado um muro e entrado na casa. Era o ex-namorado de uma amiga com quem ela divide o aluguel. Esse homem estava muito nervoso, estava armado e perguntava insistentemente por essa colega dela, por essa amiga com quem ela divide a casa. A Bruna disse, olha, a minha amiga não está aqui, eu estou aqui sozinha. O homem não acreditou e ainda disse para a Bruna que ela estava induzindo a amiga a se separar dele. Ou seja, como se a Bruna estivesse interferindo no relacionamento dos dois. Foi nessa hora que ele deu dois tiros nela. A Bruna caiu no chão, se fingiu de morta e o homem conseguiu fugir. Depois disso, ela foi socorrida, foi levada para o hospital, ficou internada lá por seis dias e recebeu alta médica. Quando ela voltou para casa, teve uma parada cardíaca, não resistiu e acabou morrendo. Carlos Eduardo Souza de Faria é o principal suspeito de atirar em Bruna. A minha irmã falou que foi ele porque ela viu ele, tem dois vizinhos lá que viu ele e essa ex-namorada dele também sabe que foi ele. Ele é perigoso, perigoso, porque segundo as pessoas me passaram, ele mexe com torcida organizada, anda no meio dessas pessoas, é gangue, é muito perigoso. Numa mensagem de áudio, o irmão de Carlos Eduardo diz que está sendo ameaçado e confirma o que ele fez. Meu irmão foi errado e tem erro dele, não é de ninguém não. Se essas conversas ficarem saindo aí, esse treino vai prestar não. A ex-namorada de Carlos Eduardo tem medo e por isso não quis gravar entrevista. A família de Bruna, morta de forma cruel, pede justiça. Esse cara precisa ser preso, precisa pagar pelo que ele fez, porque se não pegar ele, ele pode fazer com outra pessoa, pior. Queremos justiça, queremos justiça, que ele seja preso, que ele pague pelo que ele fez.